O último beijo Seu corpo tremia de tanto desejo Ela não sabia que naquela noite Era despedida sem que ela notasse Talvez entendesse todo o meu segredo Sem nosso silêncio meu beijo falasse Então despedindo ela virou as costas Caminhei uns passos e olhei pra trás Chorando em silêncio eu disse a mim mesmo Adeus meu amor não te verei jamais Comecei a pensar no que aconteceria Se o seu marido viesse a saber Que nós nos amamos então sente medo Eu fui obrigado a deixar você Sem deixar notícias e nem endereço Segui tão sozinho na estrada da vida Remoendo a mágoa e pensando comigo Como eu fui cruel em te deixar querida Então despedindo ela virou as costas Caminhei uns passos e olhei pra trás Chorando em silêncio eu disse a mim mesmo Adeus meu amor não te verei jamais Então despedindo ela virou as costas Caminhei uns passas Caminhei uns passos e olhei pra trás Chorando em silêncio eu disse a mim mesmo Adeus meu amor não te verei jamais Música 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 Música